Os caloiros da Universidade de Domingo desfilaram ontem pelas ruas da cidade de Berço. Guimarães encheu-se de jovens na tradicional latada, inserida na recepção ao caloiro que decorre até ao dia 30 deste mês. Queimais! São 100 mil e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10. A monumenta cidade de Guimarães! Para a rara! O resto da semana vai ser de muita festa, com direito a grandes concertos no Multiusos de Guimarães.